Mais Amor Casimiro Cunha Rogas a vida o roteiro da esfera superior e a vida responde sempre meditar com mais amor procurando desse modo caminho renovador em toda dificuldade apoia com mais amor se esperas pelo futuro como ninho aberto em flor arando a terra do sonho trabalha com mais amor recebe pois o infortúnio com desassombro e valor se aprovação recrudece suporta com mais amor tolera com paciência a nuvem do dessabor buscando nova alegria ampara com mais amor caluniaram-te a vida perdoa seja quem for quem vive para a verdade entende com mais amor amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor diante de todos eles auxilia com mais amor feriram-te as esperanças brandindo o verbo agressor não critiques nem te queixes espera com mais amor ante o jogo de ilusões que o mal te venha a propor no cultivo da humildade resiste com mais amor se desejas alcançar a comunhão do senhor arrima-te à caridade e serve com mais amor e serve com mais amor